Curso de desenho hiperrealista É isso mesmo Mas a gente está mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Seja muito bem-vindo ao curso de desenho hiperrealista É isso mesmo Olha só, se você não viu o primeiro vídeo É importante que você vá no card Acho que é desse lado do card Clica aí que você vai ver o vídeo que eu fiz Para você entender isso daqui E se você já é inscrito, já acompanha o canal Curte o vídeo Porque a informação que eu estou te passando aqui Tem gente que vai te cobrar 800 a 1000 reais Para dar essa informação para você de graça Então merece um like E se você não gostar, você pode fazer assim também Mas só não vale sair daqui sem reagir É uma lei, é uma regra Você precisa reagir ao vídeo Ou gostou ou não gostou E deixa um comentário, deixa o seu pedido Esse aqui é um vídeo a pedido de um inscrito Você pede aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo especialmente para você Ok? Então é isso aí Vamos dar sequência aí Da nossa videoaula Valeu Tchau, tchau E aí pessoal E aí pessoal Vamos que vamos, 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 vamos Olha só Aqui é o seguinte Aqui é a hora do quebra-cabeça Já fizemos aí o nosso Nossos traços Para os outros Para nossos olhos não confundirem Para nossos olhos não confundirem Confundirem os seus olhos Beleza? Agora meu amigo Paciência Toda paciência Pouco Vou fazer aqui Vou começar nessas partes escuras Eu estou aqui com uma lapiseira 09 Você pode usar um lápis 6B Um lápis 4B Eu estou usando aqui Uma Gramatura 2B Vou tentar com o lápis 2B Se não Fica legal Eu já uso Outra gramatura Eu quero trabalhar com lapiseira Por quê? Porque eu quero Que a ponta Demore, né? Acabar Não precisa estar apontando lápis Beleza? Então vamos começar aqui Tentar imitar aqui o máximo Esse risquinho aqui Tremidinho, né? Não vai dar para ver a posição aí Vai dar uma tremida Para a gente tentar Imitar o máximo A gente vai fazer o seguinte Fazendo esse movimento aqui, ó Como se fosse um monte De 8, né? Vai fazendo esse movimento Um embaixo do outro Para já criar uma Uma texturinha Lembrando que no começo Aqui é bem escuro E subindo aqui Da barra aqui para cá Você vai clareando Logo, igual A gente está vendo aqui Bem escuro Aqui vai mais claro Tá aí Aqui já é outra gramatura Que vai trabalhar Beleza? Então vamos começar aqui Já começou, né? Já fortalecer esses pontos Que a gente está vendo aqui Tem um monte bem escuro Tá vendo? Você já pode fazer lá Para você não se perder Pode fazer lá Ele não é muito redondo Ele é meio oval É importante você observar bem Esses detalhes Quanto mais você fazer parecido Melhor, né? Vamos ver a marca A marca aqui, tá? Vai só até aqui mesmo Tá? Tá? Aqui é um poros, né? Escuro um lado E o outro tracinho, é claro E o outro aqui também Essas bolinhas, elas têm um lado Mais escuro E o outro mais claro Para criar O volume do poros, né? Beleza, agora a gente vai Beleza, aí você vai e corta ele aqui Para ficar baixinho Ele é para ser desmacia Aí você vai, ó E faz aqui Essa brincadeira Escurece Vou aproximar essa Então aqui Eu posso acelerar Outros outros passos Aqui eu estou usando o pincel Porque eu não quero Que Que desfaça o que eu fiz aqui, né? O pincel tem essa função Alisa, mas não Espalha muito Ok? Aí vem aqui o Não vai bater 100% a cor Porque aqui é chato de tinta Então é tudo mais, né? A gente não vai Exigir muita cor Então a gente vai continuar aqui Com esse lápis Com a outra Com a outra Lapiseira C09 também Mas o Grafite É HB HB, tá vendo? HB é 09 Mas é A gramatura do lápis É HB Porque ele é mais claro O que a gente vai fazer? A gente está percebendo Que tem umas manchas aqui Interligando Interligando Dessa para essa Tem uma manchinha Então a gente não vai Ficar aqui usando o 6B Ou melhor O 2B Para não ficar muito escuro A gente percebe Que tem outras manchas aqui Por isso que é bom A lapiseira aqui É detalhes bem minúsculos, né? Porque a intenção aqui É fazer bem realista Esse lado aqui A gente percebe Os lados que estão Escuros Do preto Você vai Criando um ar Uma escalazinha aqui Então essa brincadeirinha Você fica fazendo aí O dia todo Já que seu sonho É fazer desenho Hiperrealista Hiperrealista é isso aí Nada mais, tá? Copiar manchas Bem precisa, né? Copiar Ter a percepção De olhar Para conseguir enxergar As coisas Ó Tem essa mancha aqui Eu acredito que seja Ela que está aqui, né? Essa aqui Eu dei um vacilo aqui Não é essa, não Já é outra São detalhes Que dá para você deixar passar Você já usa agora Você já usa a borrachinha Mono Zero, né? São detalhes Como eu falei Que dá para deixar passar Mas eu quero Mostrar para você aqui No começo Olha só Essa manchinha aqui Tem um pontinho escuro No meio Em volta dela Está claro E aqui desse lado Tem um clarinho Apesar que A imagem não tem Muita inditeza para isso Então eu preciso Obedecer bem Então eu vou fazer o que? Eu vou diminuir ela Mais aqui em volta Né? Continuar com a minha Lopezeira 09HB Eu estou com um esfuminho Muito importante Você vai usar bastante O esfuminho Um lado Você vai deixar ele Para usar No No HB E o outro lado Você vai usar Nesse mais escuro Para você não Para não passar Mancha para cá Que você não quer A cor A tonalidade Que você não quer Ou você vai limpando Ele aqui no papel Tá? Vai limpando ele aqui no papel Pode passar uma lixinha Para limpar os seus funinhos Desenho para ficar bem top Olha só Essa marcha aqui Ela é bem escura E eu não fiz ainda Então eu vou fazer Com o lápis Vou chegar aqui Com o lápis HB Bem no meio Aqui ó Faço Compridinho E comprido Emendo aqui Música E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto